Bom, gente, posso começar, então? Está valendo? Um minutinho, deixa eu apresentar a todos vocês, então. Beleza. Então, bem-vindos aqui ao último dia do Encontro de Filosofia Antiga. Nessa mesa número um, nós teremos os professores Francisco com a fala Gênesis e Estatuto das Virtudes Éticas na Psicologia Moral de Aristóteles. Vocês, seja bem-vindo. Obrigado, Edmar. Prazer estar com vocês, todo mundo, nesse evento que está sendo maravilhoso, está sendo mesas incríveis, estou curtindo muito. E vou aqui apresentar uma contribuição minha, que é um assunto que eu tenho trabalhado em conjunto com outros colegas, em cursos que eu tenho mostrado recentemente, em torno dessa temática das virtudes morais e da psicologia moral no Aristóteles. Especialmente, tenho trabalhado com a ética nicomaquia. Então, o que eu vou me propor a fazer, para de cara anunciar como uma questão envolvida, foi recentemente, novamente, trabalhada, apresentada, na tradução belíssima do Marcos Engame sobre as virtudes, numa outra edição que ele preparou recentemente, sobre as virtudes morais, lá no livro 3 e 4 da ética anicômaco, e é o problema de uma certa incompatibilidade que se reconhece entre isso que é a concepção de virtude própria do Aristóteles, vinculada à eudaimonia e ao próprio prazer. E um caso específico, que é uma espécie de nó, que é o caso específico da virtude e da coragem, que é exatamente aquela que é trabalhada em primeiro lugar, quando ele vai caracterizar, descrever, discutir individualmente as virtudes, lá no livro 3 da ética nicomaquia, que é o fato de que a coragem parece que se relaciona, porque ela se relaciona com o temível e com o penoso, implicando, portanto, sofrimento e sendo coragem diante da morte, tal como Aristóteles está lá trabalhando, evidenciando, ela coloca o problema de uma certa incompatibilidade entre você pensar a ação virtuosa como sendo intrinsecamente prazerosa, a partir dos pressupostos que o Aristóteles está mobilizando, e uma virtude, que não é qualquer uma, a virtude da coragem, onde aparentemente acontece o contrário, que você tem uma ação que em si mesma é penosa e deve ser penosa. Então, gera esse problema que foi notado por vários comentadores, Úrsula Wolf, por exemplo, um livro que foi traduzido pela Loyola, e o próprio Marcos Engano, nesse livro, faz uma espécie de apresentação do problema, e ele próprio reconhece que foi uma dificuldade do ponto de vista, inclusive, da tradução, como é que ele entendia uma expressão que aparece com evidência na discussão da virtude da coragem, que é o agir em vista do belo, é Tukalu Rêneca. Então, o que significa isso propriamente? Isso parece que travou ele durante um tempo até que ele encontrou uma solução, se der tempo, comento alguma coisa aqui sobre os problemas que a gente tem reconhecido, que eu tenho reconhecido, nessa solução que ele apresenta. Isso do ponto de vista negativo, mas, por outro lado, é exatamente essa possibilidade de pensar uma ação virtuosa que é em si mesmo penosa e que envolveria um certo sacrifício do agente, se a gente pensar que ele está se sacrificando com a sua própria morte num contexto de guerra, coloca também a perspectiva de um altruísmo, que seria estranho à ética do Aristóteles. E, de modo geral, até, em grande medida, às éticas que se orientam para a eudaimonia, que teriam dificuldade de se compatibilizar com o altruísmo. À virtude da coragem, tanto na coragem quanto na amizade, você teria essa possibilidade. tem um artigo famoso do Charles Kahn, Aristóteles e o altruísmo, em 1981, onde ele trabalha exatamente a amizade nessa direção, como sendo um lugar onde você poderia ver um altruísmo nesse contexto de uma ética das virtudes voltada para a eudaimonia, na medida em que você deseja o bem à amizade por virtude, você deseja o bem do amigo por ele mesmo. Então, também tem essa dimensão aí que eu gostaria de chamar a atenção, porque é possível encontrar o mesmo problema na amizade e na coragem, que é o problema do altruísmo, a entrada do altruísmo em cena, como é que isso está entrando e como é que isso tem sido valorizado, exatamente porque a gente tem uma expectativa de, onde você fala de ética, encontrar algo da ordem do altruísmo. Quando a gente não encontra, a gente acha que precisa providenciar, porque tem alguma coisa errada. Então, assim, esse é o meu ponto de partida do problema. Como é que eu vou me conduzir em relação a isso? Primeiro, eu queria... Eu fiz aqui umas anotações deixando de lado, vou conversar. Então, o primeiro é o seguinte, psicologia moral do Aristóteles. Então, a gente precisa marcar uma diferença da psicologia moral do Aristóteles, porque a gente pode chamar uma psicologia natural, que ele vai desenvolver no Deânimo. Então, a psicologia moral é o próprio dos tratados éticos, da própria política, isso aparece também. E tem algumas diferenças. Não que isso que é a fícis propriamente esteja ausente ou não seja articulado com esse pensamento do etos, do caráter, mas tem diferenças de tratamento, de método. E algumas coisas me parecem importantes destacar do ponto de vista de dizer assim, olha, a psicologia moral do Aristóteles não pode ser subordinada ou não vai se tornar inteligível se eu conheço, se eu percebo, fundamento ela na psicologia natural do Deânimo. Tem diferenças importantes e eu destacaria duas delas. Primeiro, uma relação entre as partes da alma. Na psicologia moral do Aristóteles, ele destaca duas partes da alma. Não faz como Platão, por exemplo, na República. Ontem, a gente teve uma belíssima fala sobre o pedro, de uma tripartição da alma. O Aristóteles fala de uma dipartição, uma parte da alma irracional de si mesmo e a outra dotada de razão, sendo que uma, a parte irracional, é capaz de ouvir, de obedecer a razão como se houve um amigo ou um pai. Isso está lá no finalzinho do livro 1 da ética amicônica. Então, tem, desde o início, uma suposição de partes da alma que tendem a interagir. Tem um diálogo entre razão e desejo, sendo que isso que é o desejo, essa parte irracional da alma, isso que é a própria emoção, ela pode ser persuadida e pode aquecer. Então, isso é bem diferente do deânima, porque no deânima, por exemplo, há uma afirmação que aparece desde o início de que o Nuls, Heracitaí, vai talvez falar algo nesse sentido, é um outro gênero de alma que talvez seja eterno e tal, incorruptível e tal. Então, isso é afirmado muito enfaticamente no deânima. Já nesse tratado ético, na ética amicônica, no livro 6, o Aristóteles vai dizer, olha o contraste, ele vai dizer que isso que é o homem é um Nuls Orecticos ou uma Orexis de Anoeticere, quer dizer, é um intelecto desejante ou é um desejo pensante, ele vai dizer que isso é a pro-hyris, a escolha deliberada. Então, no centro da ética amicônica está essa ideia de que há uma interseção, uma amarração entre isso que é desejo e intelecto e que isso compõe propriamente o homem. Então, é diferente do tratamento dado, não só as partes da alma enunciadas, a maneira como ele vai enunciar as partes da alma no deânimo, mas essa relação entre intelecto e desejo, entre razão, como razão prática e desejo e emoção é muito diferente, é muito peculiar à ética amicônica. e isso vai constituir, eu tenho que fazer esse percurso para chegar lá nesse ponto que eu quero chegar, é uma espécie de protótipos, a psicologia moral do Aristótipo é formar protótipos, não vou falar de protótipos para não falar de tipos morais, característicos, que seriam propriamente descritos na caracterização das virtudes individuais, vamos falar de protótipos de modo mais geral, que seria o acrático, o continente, o encratés, o incontinente, o acrático, o encratés, o continente, o vicioso e o virtuoso. No acrático, pensando nessas partes da alma, a gente teria um conflito, bem ao modo lá do Leôncio, lá no livro IV da República de Platão, um conflito interno entre aquilo que a razão comanda e aquilo que o desejo também manifesta. E o acrático é um tipo, é um protótipo, vamos falar assim, é um tipo primordial, sofre esse conflito muito também na perspectiva de que ele se arrepende, ele é capaz de se arrepender. Tem uma discussão importante aí nessa evolução, porque dentro desses protótipos ou tipos morais, você vai poder identificar claramente uma espécie de trajetória que vai do acrático, passa pelo continente, aquele que é capaz de se conter e chega finalmente ao virtuoso. Sendo que no continente você tem o conflito, você continua com o conflito. Apenas você é capaz, como o próprio nome diz, de se conter, de se dominar, mas você faz isso de mal grado. Vamos falar assim, você age segundo aquilo que a razão recomenda, mas você faz de mal grado. Então, tem uma discussão importante sobre, inclusive, o papel do Aydós nesse desenvolvimento moral até a virtude. Quem faz essa discussão é o Banner, que é bem um artigo que eu gosto muito de aprender a ser bom segundo Aristóteles, onde ele destaca esse papel do pudor relacionando isso ao próprio jovem. É interessante que o pudor tem um lugar na ética aristotélica importante e, por outro lado, limitado, porque o homem maduro, o homem que seria de se esperar virtuoso, já não deveria sentir pudor, porque ele não agiria, não faria nada de que ele pudesse vir a se envergonhar. Então, aí, você entra propriamente numa dimensão da virtude, que não é mais o continente, que é aquele que faz do que a razão comanda, mas faz de bom grado. Faz não apenas voluntariamente, eu vou entrar nesse ponto, faz de bom grado. Então, ele tem prazer, tem satisfação com a própria ação e esse vínculo entre a gente e a ação é fundamental para pensar com Aristóteles e o demoníaco. A gente se reconhece plenamente na ação, reivindica para si a ação, tem prazer em agir. Isso é importantíssimo, e a virtude está aí. Então, assim, eu estava falando antes dessa trajetória, o vicioso é interessante porque ele também é capaz de se conter. Ele é capaz de se conter, como o caso do injusto, por exemplo, ele é capaz de se dominar, mas ele não é capaz de agir em vista do belo ou agir porque de modo decidido não admite ou tem aversão àquilo que é vivo. Então, ele não se pauta por esses parâmetros, como vamos falar assim, mas ele é capaz de se dominar e ter êxito na ação e ele age de modo deliberado. Isso é interessante. O vicioso não é o acrático, essa distinção é importante para o Aristóteles. Então, como é que a gente chega nesse ponto que eu estava querendo evidenciar? Você tem duas outras estações importantes para chegar na virtude da coragem e no problema que é compatibilizar a coragem com essa compreensão de virtude do virtuoso como alguém que é feliz ao agir, tem prazer na ação. que é o seguinte, a primeira é entender o próprio caráter dessa virtude, dessa ação virtuosa. Então, o virtuoso, na perspectiva do Aristóteles, ele é alguém que age de modo sabe o que está fazendo, ele age em virtude das próprias coisas, ele decide, ele escolhe, e ele decide em virtude das coisas mesmas, então tem um caráter assim de saber o que está fazendo e fazer em virtude daquilo, da coisa mesmo e não sempre usando algo como meio para outra coisa e se manter firme e inalterável. Isso é possível, essa compreensão de virtude é possível graças à relação, à compreensão da virtude como tendo origem no hábito. Então, essa é a grande questão do Aristóteles. Então, a virtude se origina da ação reiterada e ela é uma disposição adquirida, uma réxis. Então, isso dá uma firmeza. Então, à medida que desenvolve a virtude, ganha um certo caráter, uma certa fixidez, exatamente no sentido que o Mário, na apresentação de ontem, falou do problema levantado pelo Alexandre de Afrodisa, que parece que gera uma incompatibilidade entre essa fixidez da disposição moral da réxis, que leva você a agir de uma maneira... tem uma tendência de agir de uma certa maneira muito enraizada, e, por outro lado, o problema da escolha, da liberdade. Será que isso não comprometeria a liberdade? O Alexandre usa o caso, a compreensão, assim, você é livre antes de ser virtuoso, o que é uma coisa completamente desvirtuada do que o Aristóteles está pensando. É uma solução que o banana embaralha tudo, porque, na verdade, o que ele está dizendo é que o virtuoso mais do que ninguém é determinado pela escolha, ele é pela capacidade de escolher, de se decidir. Então, essa origem no hábito exige que a gente pense o hábito como algo diferente de um condicionamento, de um automatismo. O hábito não é isso. O hábito tem a ver com ganhar residência. Então, a gente fala de residência médica, por exemplo. ao praticar algo reiteradamente, você ganha um poder e uma compreensão que vem da própria ação para aquilo que é o que você precisa realizar você mesmo. Não teria outro acesso às virtudes senão esse da ação reiterada. Isso é muito importante. O Aristóteles diz, se não me engano, lá no livro, capítulo 1 do livro 2 da ética, as coisas que nós precisamos aprender para fazer, nós aprendemos fazendo. Então, a origem no hábito é muito importante, relacionando o hábito à escolha, essa capacidade de decidir-se. Agora, outra coisa importante que a decisão diz respeito aos meios e não aos fins, como a gente comentou também, eu vi isso ser apresentado no encontro passado, na mesa de anterior, na fala do Mário, e isso parece também ser uma limitação, ou seja, você decide apenas sobre os meios, você não decide sobre os fins da própria ação. Mas o que isso significa? eu vou começar a tratar propriamente da virtude da coragem numa relação com isso que é o voluntário, o voluntário e o agir de bom grado e o agir de mal grado. O que significa que você não delibera sobre os fins? Significa que os fins estão numa relação direta com isso que é o caráter constituído. Então, o fim é alguma coisa que o médico que é médico de verdade não tem arbítrio sobre isso, se ele vai curar ou não o paciente. É basicamente isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo algo como assim, seria absurdo você dizer algo que a gente vê estampado nos carros hoje, que é assim, sem advogado não há justiça. Então, o que ele está dizendo é que sem justiça não há advogado, porque na medida em que o advogado é advogado, a justiça para ele é alguma coisa que está incorporada em seu ser, não é alguma coisa que ele possa arbitrar sobre. É basicamente isso que o Aristóteles está dizendo. Então, a escolha deliberada se insere para que todo esse discurso sobre a virtude faça sentido no âmbito das ações voluntárias. que tem sua origem no próprio agente. Então, a ação voluntária é aquela que parte do agente, não é determinada por coação e nem por ignorância das circunstâncias, mas é aquela que parte, tem origem no próprio agente. Só que a escolha deliberada parece que é como se fosse um tipo de ação onde a responsabilidade do agente é maior ele responde mais plenamente pelo seu ato do que quando você fala da própria ação no âmbito daquilo que é o voluntário. Aqui, por exemplo, então, como é que isso se dá? No caso específico, dá coragem. A gente está falando de um tipo de ação voluntária, portanto, a origem está no próprio agente, só que essa ação voluntária pode ser de bom grado ou mal grado. O que quer dizer isso? A ação voluntária que tem origem no próprio agente pode ser de bom grado ou apesar de si. Ele cita, por exemplo, por causa das ações mistas. As ações mistas são muito interessantes. Então, um marinheiro, um piloto de um navio, um capitão de um navio, ele pode jogar a carga ao mar numa tempestade. Quando ele faz isso, ele está fazendo isso voluntariamente, mas apesar de si. Então, tem algo sempre... É um constrangimento presente nessa ação. ele faz porque é necessário, vai ser elogiado, inclusive, porque ele está salvando a embarcação e a tripulação, mas não é isso que ele faria enquanto ele próprio. Enquanto ele próprio, ele não faria isso, ele se viu forçado a fazer. Isso significa que ele age assim de mau grado, apesar de si. Exatamente isso não acontece na coragem. E isso é o grande questão, porque, assim, o Aristóteles, ele não tem nenhum tipo de hesitação em dizer que a morte é o maior, é o pior dos mares. É o pior dos mares. Não tem nenhuma ideia assim, olha, a morte é alguma coisa, pensando do Fé, do Platão, é alguma coisa que pode ser vista como uma libertação. O filósofo não teme a morte. Não, a morte é aquilo que é para se temer. só que isso é muito interessante. A morte é para se temer, a morte é o pior dos mares. Existe algo penoso nisso, evidentemente. Estar diante da morte iminente é algo penoso. Só que o soldado, o cidadão, eu não estou falando daquele que é constrangido, ameaçado pelos superiores a se manter no posto, o Aristóteles menciona esse caso, quando vai tratar da coragem, mas o soldado, o cidadão, que tem vergonha nesse sentido. É interessante o papel do pudor aí, porque antes ele tinha dito que o pudor era algo próprio do jovem, mas agora ele está falando de um tipo de aversão consolidada. Ele tem aversão a agir de modo que parece a ele torpe, fugir. Assim como Sócrates na apologia diz, mencionando Aquiles, que ele permaneceu no posto quando foi para a guerra, em defesa própria. Ele fala isso, Sócrates, na apologia. Exatamente isso o Aristóteles menciona como exemplo indiscutível de coragem. Você é capaz de suportar a morte iminente, o perigo súbito da morte e permanecer no posto, porque você não admitiria agir de outra maneira. Ou seja, isso é fundamental, mas isso também é agir em vista do belo. Então, isso significa que você, é o caso da bela morte, significa que o corajoso, quando se expõe à ameaça da morte, e para ninguém a vida é mais preciosa do que para o virtuoso, porque ele é feliz ao agir. Então, a vida para ele é muito importante, é grande, é importante. Mesmo assim, estou terminando já, ele mantém o posto e age em vista do belo, disso que é a bela morte. Esse agir em vista do belo não significa, como o Zingano lá, eu acho, de modo infeliz retrata, como se eu tivesse representado a minha morte e vibrando com ela, sendo decepada a minha cabeça e batalha. Não é isso, ele não está representando nada, ele está diante disso que é o belo, a bela morte. Nesse sentido, ele age voluntariamente e de bom grado. Ele age voluntariamente e não age apesar de si, como nos exemplos anteriores que eu tinha dado do capitão, do navio. Então, nesse sentido, não há nenhuma contradição entre a virtude da coragem e sempre qualquer dimensão da ação envolve algo penoso. A gente não pode achar que agir, por exemplo, qual é o prazer estético que a gente pode ver numa cirurgia? Por exemplo, uma cirurgia, você sangue para todo lado, você vai olhar aquilo, você vai ter prazer com aquilo? Não. Prazer nesse sentido, não, mas você pode ver algo grande na cirurgia, amputar a perna de alguém, você vai ter prazer com isso, mas se você estiver na dimensão da ação, que é aquela própria do médico, e estiver vendo aquilo que o médico vê, essa ação é plenamente desejável e o médico coincide com ela e o médico é feliz ao fazer coisas assim, por exemplo, a minha dentista adora fazer extração de dente, não tem coisa mais louca do que a pessoa gostar de extrair um dente, aí você vai dizer ela é uma sádica, não, ela não é uma sádica, ela vê o belo naquela ação que coincide com o fato de ela ser dentista, então a mesma coisa, não há por que colocar como exceção o soldado, o cidadão, não estou falando daquele que é obrigado a estar ali, mas aquele que está ali em vista do belo e porque tem vergonha, teria vergonha em ceder o posto nesse momento, tal como Sócrates da apologia defende. Então é isso, gente, basicamente isso. Obrigado, tá? Obrigado, Francisco, uma inspiradora conferência. Passo a palavra, então, ao Felipe Gal, da PUC-Rio, com o título sobre a figura do Agroecos em Aristóteles. Por favor, Felipe. Obrigado, Admar, bom dia a todos. Queria começar agradecendo ao Admar e à Cris pela organização do evento, agradeço também a presença de todos. Então, o título sobre a figura do Agroecos em Aristóteles, Agroecos significa literalmente aquele que habita, o Iqueo, o campo, o Agros. a tradução latina para Estes, daí vem o Agresti. Se a gente pensar, a polis grega é composta de um centro urbano chamado Aste e de uma Rora, que é a parte rural. Então, o Aste mais Rora faz uma polis. A norma, se a gente for ver os historiadores, as pesquisas, a norma das polis gregas era, na maioria das polis, a população rural ser muito maior do que a urbana. Normalmente, o centro urbano era só para, sei lá, esse cara planta aquele planta Y, não tem um excedente, vai para a cidade para trocar ou para fazer assembleias, coisas do tipo, mas pouca gente habitava propriamente na cidade. Então, a gente tem que ter em mente que a Aste de Atenas era uma anomalia no contexto grego. porque isso em Aristóteles é uma figura do Agreste, é muito atópica, é uma figura muito estranha. O que desperdi a atenção para ela é que eu estava estudando a virtude da ultrapelia, que é uma virtude social. O Aristóteles não conhece o termo, já tinha no Aristófanes, já tinha no Platão, já tinha no Isócrates. O que o Aristóteles cria, ou inventa, é determinar que a ultrapelia é uma virtude. Eu acho até que isso que eu vou falar agora está afinado com as fofocas dos bastidores que a gente estava aqui antes. O pessoal do Iisabe, mas quem estava aqui sabe. É que o Aristóteles fala que a vida também tem lazer, a vida tem momentos de repouso, momentos de relaxamento, de divertimentos, brincadeiras. Então, também tem que ter uma virtude para regimento. Essa virtude é a ultrapelia. Normalmente, se traduz ultrapelia por espirituosidade. alguns preferem bom humor para manter esse prefixo eu no bom, mas em grego a ultrapelia é literalmente se virar bem, uma versatilidade, uma capacidade de adaptação, que tem a ver com o riso, tem a ver nesses contextos de divertimento, de ócio. Eu acho, o Aristóteles não fala especificamente isso, mas eu acho que a gente pode entender o contexto de social, assim como banquês, festas. essa virtude vai determinar você ser uma companhia agradável, alguém que pensa rápido, que faz piada na hora certa, com decoro, sem ofender ninguém, de modo apropriado, no momento certo, no lugar certo para as pessoas, ou seja, tem toda uma saber falar, saber ouvir, tem toda uma retórica nessa virtude. O vício por excesso, o Aristóteles chama de bomoloria, se traduzionalmente por bufone. O bufone é justamente o cara que quer fazer piada, quer fazer gracejo o tempo inteiro, não tem a medida. Então, quer ser engraçado o tempo inteiro a ponto de ser inconveniente, a ponto de ser vulgar, a ponto de acabar ofendendo alguém, não tem limite. Só que, como mal na caracterização aristotélica, ele vai falar que o senso comum, a maioria das pessoas confunde, porque a maioria das pessoas gosta de brincadeira, gosta de se divertir. Como no caso da coragem, da temeridade, entre outras, o senso comum vai confundir o espirituoso com o bufão. E por ter esse liame, por ter essa linha que está se movendo sempre entre o apropriado e o inapropriado nos eventos, o trapel tem que estar tirando, sempre que está se adaptando, se mantendo em xeque, para não passar dos limites, para ver, opa, aqui nesse contexto eu posso fazer essa piada, mas chegou aquela pessoa ali que pode se ofender, então tem que me conter agora. Tem que ser um camaleão social, um proteu dos banquetes. o Aristóteles, nesse contexto, uma frase assim, lapidar, ele fala o ridículo está na superfície de tudo, tudo pode ser ridicularizado, é por isso que o bufão se cria, o espirituoso tem uma ideóxida, tem um tato específico, ou seja, se está na superfície de tudo, ele sabe manejar, ele sabe manusear. Mas o que interessa aqui é o vício por carência, então se a maioria das coisas está mais para o bufão do que para o espirituoso, ele vai falar que tem um vício por escassez que é bastante raro, que seria alguém que não tolera brincadeira, não gosta de rir, não gosta de fazer rir, não tem paciência para a gracinha, é tão raro para o Aristóteles que nem tem nome. E nesse não ter nome é parada porque ele vai usar um monte de adjetivos, ele vai falar de eros, que seria alguém meio amargurado, eu gosto de duro, acho que eu quero traduzir por duro no sentido sincero, rígido, porque se a ansiedade ia ser um espírito dançante que está sempre no compasso, dançando conforme a música, o cara que é duro não dança, ele fica travado. Na ética ou demo, ele usa o adjetivo psicrós, que é frio, eu acho muito bom também porque se a gente pensar que o riso é um aquecimento do dia frio, um cara frio não tem muita tendência para o riso, mas, como você deve ter imaginado, um dos adjetivos que entra aí é justamente agroicos, que seria alguém rústico, alguém nesse contexto. Essa figura do agroicos como alguém que não rir, que não faz piada, que é meio... Se fosse só nesse contexto da espirituosidade, eu acho que daria para entender, porque na retórica, quando o Aristóteles tem o terceiro livro falando da Alexi e falando dos usos do riso, das piadas, o uso disso, o termo que se traduz normalmente por xiste ou por piada é asteion, asteios, que o Aristóteles fala. Asteios deriva da haste, ou seja, é uma urbanidade, que está por dentro das coisas da cidade para entender as piadas, para entender os trocadilhos. O cara que vem de fora, o cara que vem do campo, vai ser muito literal, não vai entender os nuances daquela coisa, por isso que é crítico. É nesse sentido que o Teofrasto fala do agro é coisa nos caracteres também. A propósito, o Cícero e o Quintiliano, quando vão falar do riso, nesse contexto retórico também, vão falar justamente os termos urbanitas, rícitas, uma urbanidade em contraposição, uma rusticidade, o urbano e o rústico, como se o rústico fosse aquele que não está por dentro, que é o capial, que é meio otário, que é enganado. Então, se fosse só nesse contexto, acho que daria para entender o desenho aristótico. É o cara que não tem essa sutileza retórica, não tem esse espírito, está fora dessa estrutura, dessa dimensão urbana. O problema é que o adjetivo agroecos, agresce, aparece para qualificar um outro vício, que é um outro vício por escassez, que é um outro vício raro, que não tem nome, que seria relacionado à temperança. E aqui, acho que vocês vão perceber, tem vários espelhamentos com a gente. Tempo de Aristóteles vai fazer uma série de aireses, tem prazeres do corpo, tem alma, temperança não é com os prazeres da alma, ela rege os do corpo. Aí vai fazendo várias distinções até chegar no que interessa, que seriam os prazeres relacionados ao que ele chama de sentidos inferiores, o paladar, o tato, nomeadamente os prazeres da comida, bebida e do sexo. São prazeres naturais, logo que são prazeres necessários. São necessários a virtude da sofrosine, a temperaria rege o uso, o uso moderado, usufruir apropriadamente desses prazeres. Assim como a espirituosidade, Aristóteles vai falar, a maioria das pessoas está por excesso, a maioria das pessoas são escravas dos prazeres, são moderantes. E o vício por escassez também é muito raro, também é quase ninguém, já que a maioria tende para o excesso, a escassez é rara. Ele fala de um anestetose, de um insensível, de anestesia. E ele fala que esse vício por escassez é tal como os agrestes. E isso que eu achei muito esquisito. Primeiro porque você está entendendo que é um que é avesso aos prazeres da comida, da bebida e do sexo em geral e do riso em particular, isso vai contra muito da caracterização do camponês nas comédias, por exemplo. Os trepsides até seriam págricos no sentido de as coisas, que é meio burrinho, meio está fora, está dizendo. Agora, o de Ceópolis nas Acarnenses ou Trigueus na Paz não tem nada de contenção em relação aos prazeres de comida e riso. Então, como é que pode esse caráter ser? Para nem falar na estranheza de se a maioria dos gregos eram habitantes do campo, o Aristóteles falar que são vícios raros, que a maioria das pessoas não se refazem. A minha proposta é pensar a partir da política. Só que na política o Aristóteles não fala especificamente em agroikos, em agroikoi, mas ele fala de georgoi dos agricultores, ele fala dos pastores. Então, eu estou querendo entender que agroikos é um gênero e que pastores, camponeses, agricultores são espécies desse gênero. Eu acho que a gente pode fazer essa transposição porque na política, tanto no livro 1 quanto no livro 2, o Aristóteles está contrapondo os caras que vivem no campo, os pastores, com os mercadores da cidade, porque ele fala que os mercadores querem sempre lucrar mais, praticam usura, eles são intemperantes ou tendem à intemperança. Ou seja, está nesse mesmo contexto de temperança e intemperança. Então, acho que isso faz com que, apesar de não usar o termo agroikos na política nesses contextos, a gente poda entender essa figura. Então, o que o Aristóteles vai falar? Ele vai falar que o modo de vida do camponês é louvável. Por quê? Porque é um cara que trabalha muito o suficiente, é frugal, não precisa dessas distrações intemperantes da cidade. Ele vive aquela vida, aquele mundo, a família, ele consegue uma vida plena ali. Então, como é que pode o tal espanto da questão, como é que pode um modo de vida que aparentemente é bom, é positivo, ser caracterizado na ética como vício? A minha hipótese é a seguinte, que o trabalhador do campo seja frugal, autossuficiente, etc., ele não está de ócio, ele não desfruta dos prazeres de modo adequado e outra, se ele não tem ócio, não tem lazer, ele não participa da política, ele não quer saber de assembleia e para o Aristóteles a polis é ontologicamente primeira em relação tanto a indivíduo quanto a família. É que, como ele diz na métrica, nós somos como morcegos, a gente enxerga bem no escuro, mas na realidade a gente é meio cegueta, por exemplo, sempre que partir do que é mais evidente para nós para chegar no que é mais evidente em si, parte da ética do indivíduo para chegar na política. Essa vida dos trabalhadores do campo que para um estoico talvez fosse uma vida de virtude, para o Aristóteles é viciosa. Eu acho que isso então permite que a gente possa que vício em Aristóteles não é uma imoralidade, mas seria algo que não promove ou que é danoso para a boa política e, consequentemente, virtude seria o que promove a boa. Então, pegar o exemplo do Francisco, o covarde é ruim para a cidade porque enfraquece o exército, enfraquece a moral. O corajoso é bom para a cidade, não só porque vai ser um bom soldado, porque vai ser exemplo para os outros, para os jovens. O Cádiz, chamar tem uma coisa assim, para mim, determinante. Fala, politéia grega não é Estado moderno. O termo designa a instituição ou constituição política enquanto e como a maneira da qual o povo se ocupa dos assuntos comuns. Ele dá um exemplo interessante, fala, muitos tradutores erram quando publicam que Aristóteles escreveu uma constituição de Atenas. Aristóteles nunca escreveu uma constituição de Atenas, ele escreveu uma Ateneão, politéia. São dois atenienses. Por quê? Citando o Tucídio, um discurso do Nícias antes de embarcar para Siracusa, fala, a cidade não são as muralhas, a cidade não são as marcas, os homens são as cidades. A Atenas, com a acrópole demarcada por muralhas, é um mero ponto geográfico. A Atenas, de verdade, são os habitantes que nela vivem, que nela agem. Em termos aristotélicos, a gente pode falar que a cidade, enquanto edificações, os habitantes são a alma. E o corpo sem a alma é só matéria inerte sem vida. Então, se o Aristóteles vai, na ética, criticar essa autarquia, vai criticar essa autossuficiência, porque, para ele, a vida plena é viver não só com família e amigos, mas também com seus concidadãos, tudo, coisa, a polis seria radicalmente a cooperação dos indivíduos em prol do bem comum. Então, a cidade, no sentido físico-geográfico, o Estado, uma constituição, enquanto lei, são consequências dessa cooperação, são epígonos em relação a essa constituição ontológica, estrutural. a essência precede a essência do Aristóteles. Então, é até interessante, no quinto livro da política, o Aristóteles fala que polis não é qualquer aglomerado de pessoas, é uma simpneusis, literalmente, é conspiração, é um pneu, uma conjunto, seria um conjunto de ações em prol de um espírito comum. Então, o Abra, a coisa está fora desse espírito. O grave não é só não entender piada, não achar graça, ele está fora desse espírito, ele está nesse limbo, porque ele não é bárbaro, porque ele é bárbaro, mas também não está na política. Então, para a história, não é nem ser humano direito, não é nem homem direito. Então, ele está dentro, mas está fora, ele está fora, mas está dentro. essa figura é meio atópica. Mas, enfim, o meu ponto era só, então, propor essa ideia de que virtude e vício mais do que moral é para ser um contexto político. Então, ver que a paideia aristotélica seria fazer com que o jovem, antes de mais nada e, sobretudo, tome consciência de que a polis é cada um deles também e que o destino da polis depende do que cada um pensa, do que cada um decide, do que cada um faz. Então, educação para a vida política seria essa preparação para a vida política, essa importância do caráter bem educado, essa importância disso tudo que o Francisco trocou em mim. Bora aí, obrigado. Maravilha, Felipe, muito obrigado. E eu passo a palavra, então, imediatamente à Heracy Gonçalves de Oliveira, da UFRJ, com o título Fundação da Física e Programa de Pesquisa em Aristóteles. Por favor, Heracy. Muito obrigada, Edmar, muito bom dia a todos e a todas, agradeço muito pela generosidade da escuta, tanto por aqueles que estão acompanhando através do canal e também aqueles que estão acompanhando pelo YouTube. Eu agradeço muitíssimo ao meu orientador, professor Fernando Santoro, sem o apoio dele eu não estaria aqui, com certeza, e agradeço também à FAPERG pela Bolsa, do pós-doutorado Nota 10, que está salvando a pátria nesse meio, nesse meio desse pandemônio. Então, e para finalizar, eu agradeço à equipe de organização do evento por proporcionar a gente essa oportunidade de aflalizar mais ou menos o diálogo, que está meio travado. Então, o trabalho que eu vou apresentar, ele se insere no meu projeto atual de pós-doutorado, que visa os fundamentos e as premissas da filosofia da natureza em Aristóteles e a sua influência e importância para as ciências biológicas até os dias atuais e eu planejo também fazer uma ponte através da natural filósofia dos ingleses da Idade Moderna, construir essa ponte entre o pensamento antigo e o contemporâneo. Então, o tema de hoje, ele está mesmo no coração desse meu projeto de pós-doutorado, porque eu gostaria de falar exatamente sobre a constituição dessa forma de conhecimento em Aristóteles, que é a filosofia da natureza. O Matheus não está aí hoje, mas eu aproveito um gancho da apresentação dele de ontem e aí eu reformulo brevemente esse meu prólogo, porque eu digo que eu vou adentrar num assunto que pode ser a realização na prática filosófica do Aristóteles do que o Matheus chamou de reversão do platonismo. não que eu tenha a intenção nem a pretensão de resolver esse problema aqui e agora, mas eu entendo que o conteúdo da minha apresentação ele tem uma forte representatividade para esse problema. E, na verdade, o problema que sempre se impôs desde o início, eu acho que talvez o Aristóteles dissesse que por pressão da verdade mesmo, é o problema da relação do urno e do múltiplo. Então, pela afinidade desses dois problemas, da reversão do platonismo e da relação do urno e do múltiplo, eu faço essa referência ao trabalho do Matheus de ontem. Mas, muito brevemente, então, o que é esse problema da relação do urno e do múltiplo? Tendo como base as palavras do Pierre-Marie Morrell na introdução da sua obra Aristóteles, Uma filosofia da atividade, eu posso tomar, podemos tomar Aristóteles como um verdadeiro herdeiro da tradição, uma tradição filosófica para a qual a tarefa fundamental da filosofia era exatamente preservar a unidade da dispersão movente e limitada do múltiplo. tanto que, como mostrou Platão antes mesmo do Aristóteles, só existe ciência e verdade se a gente consegue reunir através ou além da multiplicidade das coisas, a unidade estável que as torna inteligíveis. Então, o múltiplo é aquilo que, ele é a própria prova da racionalidade. inversamente, tomar o uno por objeto único e excluir todas as coisas é condenar não apenas as coisas à ininteligitividade, como também não dizer nem pensar nada, uma referência ao planeta. De fato, dizer e pensar são necessariamente apreender uma pluralidade que não é senão aquela que as palavras nomeiam e assim, citando mesmo Morel, abre aspas, o múltiplo é, ao mesmo tempo, aquilo que resiste ao esforço da unificação racional e o que legitima e torna possível a unificação. Portanto, a dificuldade é dupla. Como unificar o múltiplo sem abolir? Ou como alcançar a unidade sem suprimir a realidade plural a qual ela se reporta? nesse vasto campo aberto por esse problema, vários caminhos de desbratamento se apresentam, mas eu escolhi como caminho para percorrer hoje o do estabelecimento de um programa de pesquisa que fundamenta e dá um chão para o Aristóteles desenvolver isso que veio a se notabilizar como física, mas, veja bem, não a física no sentido estrito e editorial do termo como o título lá do tratado com oito livros, mas a física num sentido bem mais amplo que veio a ser chamada de filosofia da natureza. As duas expressões, programa de pesquisa e fundação da filosofia da natureza, fazendo já uma correção do título, porque eu vou ter fundação da física, mas essa física tem que ser entendida como um F minúsculo. Eu alunio essas duas expressões de dois pesquisadores, comentadores e tradutores do Aristóteles, o James Lennox e o Pierre Marie Morin, respectivamente, que o Morin eu já citei, inclusive. Então, eu penso que antes de tudo eu devo esclarecer o que é essa filosofia da natureza, ou seja, o que ela comporta e situar minimamente ela dentro do corpo de Aristotélico. E, em seguida, eu vou apresentar o que o Lennox designa como programa de pesquisa, já fazendo uma exposição desta noção como uma necessidade intrínseca ao movimento de fundação dessa forma de saber que é a filosofia da natureza. Então, embora o Aristóteles não denome, não nomeie esse projeto, a gente pode aulir do prólogo dos meteorológicos que elementos o compõem. De forma geral, os prólogos nos tratados aristotélicos têm um formato bem recorrente. Eles fazem uma alusão a algum trabalho já realizado, delimitam qual é o objeto daquele tratado presente, dão notas, dão notas metodológicas e também apontam para algum trabalho a se fazer ainda. Esse é o caso do prólogo dos meteorológicos, mas acontece também às vezes dele não ser exatamente assim, por exemplo, no prólogo ou nos prólogos. Tem uma discussão aí, tudo é moto animário, parece que tem três prólogos do moto animário. a indicação do trabalho que está por vir não está no prólogo, está no final da obra. Então, tem assim pequenas variações, de forma geral, eles apresentam, eles têm esse formato recorrente, os prólogos. Então, agora eu vou citar esse prólogo dos meteorológicos na tradução do Claudio Veloso, que é da edição da Casa da Moeda, da Universidade da edição portuguesa na Casa da Moeda. Então, o passo do Becker é 338A20. Eu vou citar direto e depois eu vou voltar especificando cada uma dessas etapas. Então, abre aspas. Falamos, pois, anteriormente sobre as causas primeiras da natureza e sobre todo o movimento natural, assim como da disposição ordenada dos astros segundo o seu deslocamento de cima e os elementos corpóreos, quantos e quais são estes elementos, e ainda sobre a transformação desses elementos uns nos outros, bem como sobre a geração e a corrupção em geral. Resta examinar uma parte dessa investigação a que todos os nossos antecessores chamavam meteorologia. São elas todas as coisas que acontecem segundo a natureza, mas uma natureza mais desordenada do que a do primeiro elemento dos corpos. no lugar mais vizinho do deslocamento dos astros, por exemplo, os cometas, as aparições que se inflamam e se movem, bem como todos os fenômenos que estabelecermos serem comuns ao ar e à água. E ainda da Terra, todas as suas partes, formas e propriedade das partes, a partir do que podemos examinar também as causas tanto dos sopros quanto dos abalos de Terra e de todas as coisas que acontecem conforme os movimentos destes fenômenos. Fenômenos nos quais há aspectos que nos embaraçam e outros que, de algum modo, captamos em parte. E ainda a queda dos raios, os furacões, os furacões de fogo e os demais fenômenos periódicos que ocorrem todos devido à solidificação desses mesmos portos. Uma vez expostas estas coisas, examinaremos se, do modo seguido até aqui, podemos dar alguma explicação acerca dos animais e das plantas, tanto em geral como em separado. Quando tivermos acabado de falar deles, teremos mais ou menos chegado ao fim de todo o intento que começamos no início, fecha aspas. Então, esse prólogo apresenta um plano completo de abordagem filosófica científica da natureza e insere o tratado dos meteorológicos numa ordem bem precisa de exposição, mas não necessariamente de redação, certo? Assinalando os estudos que já foram efetuados e os que ainda estão para se efetuar. Agora, retomar essas partes que foram elencadas por ele. Então, porque cada uma delas pode ser rastreada na obra dele e tem um significado. Então, a primeira etapa que concerne as causas primeiras da natureza e todo o movimento natural, o Pierre Pellegrin, na introdução da tradução da física dele, ele observa que se pode atribuir três interpretações meio nuançadas dessa passagem, mas, no final das contas, ele conclui que qualquer uma das interpretações que se assuma no final das contas, a gente cai no mesmo, que é a referência à física. Então, as causas primeiras da natureza e o movimento natural é o objeto da física, da física com letra maiúscula, com F maiúscula. O segundo objeto que é da disposição ordenada dos astros segundo o seu deslocamento de cima. É engraçada essa tradução, deslocamento de cima, não sei se é por causa do português ou do portugal, mas na tradução do Pierre Louis, por exemplo, traduzindo o francês, ele fala da translação ordenada dos astros na região superior. Então, esse objeto ele se refere a translação ao movimento dos corpos celestes, o que corresponde no corpos atual aos dois primeiros livros do tratado do céu. então, a região da esfera das estrelas fixas. O terceiro objeto que é os elementos, são os elementos, indica, corresponde ao objeto dos dois últimos livros do céu e também ao tratado de geração e corrupção, sendo que aí a corrupção em geral significa que acumula todas as coisas evidentemente aquelas coisas que são sujeitas ao devido, porque tem coisa que no sistema aristotélico não cai nessa, não tem essa, não corre esse perigo acontecer. E o quarto elemento é o próprio objeto dos meteorológicos, aquilo que os predecessores chamaram de meteorologia, toda aquela sessão do prólogo que fala dos cometas, do fogo e dessa região intermediária entre a esfera das estrelas fixas e a terra mesmo, onde estão os animais e as plantas. essa região intermediária eu entendo assim como a atmosfera é o lugar onde acontecem esses fenômenos, trogões, ventos, e embora ele se expanda, ele vai além, fala da terra, dos tremores da terra, mas essa região intermediária entre o topos de vivência e de habitação dos seres corretivos e a esfera celeste. Então, e o último elemento, que é um elemento que indica o que ainda está por se cumprir, é o estudo dos animais e das plantas, tanto no geral quanto no particular, que é uma referência aos tratados zoológicos, mas que a gente pode também nomear de biológicos, e o tratado das plantas que infelizmente foi perdido, a gente não tem isso. finalizando o prólogo, o Aristóteles conclui em 339 a 8 que quando tudo isso tivesse sido feito, incluindo o estudo dos animais e das plantas, ele terá alcançado essa empresa total. Certo? Então, como observa a Pelegrin, o fato dos tratados biológicos serem referidos como algo que ainda está a se cumprir, pode sugerir uma leitura cronológica do prólogo. Ele indicaria, então, a ordem de composição dos tratados aristotélicos, o que implicaria, inocentemente, o que é uma coisa muito difícil de se sustentar atualmente, que Aristóteles teria produzido os tratados sobre os animais e as plantas, todos no mesmo período e no fim da carreira dele. aliás, inclusive, o tratado sobre as plantas tudo indica que foi o Teofrasco que teve. Então, essa passagem dos meteorológicos segue, sem dúvida, uma ordem bem sistemática a qual, talvez, Aristóteles vislumbrasse numa futura organização dos seus escritos. E... é bem possível também que ele tenha sido introduzido posteriormente com o intuito de dar mais visibilidade ao conteúdo e à perspectiva do tratado em curso, que se destaca desde o segundo capítulo como a conexão imediata dos meteorológicos com o Decaelo, porque o mundo intermediário do qual se ocupa a meteorologia, um dos fenômenos do ar e da água, abre aspas, é necessariamente, de uma certa maneira, em continuidade com o movimento dual. De fato, temos neste prólogo uma exposição propriamente cosmológica do sistema da natureza, na qual a gênese e as transformações das realidades físicas e elementares só ganham um significado nesse quadro maior e por essa exposição considera-se antes por essa exposição do prólogo considera-se antes de tudo o agenciamento dos movimentos do universo e depois o estudo dos entes naturais eles mesmos. Lembrando que a física trata dos princípios, então é bastante lógico que ela tenha o lugar dela lá no início da empresa, como ele fala sobre as causas primeiras e sobre os movimentos da natureza. Ou seja, dessa introdução epistemológica da qual a física se incumbe e que se liga ao estatuto da ciência natural descrita como ciência do movimento o programa se interessa pelo movimento celeste que é o movimento ao qual todos os outros estão submetidos no final das contas. Vem em seguida o estudo dos movimentos da região sublunar, movimentos de transformação recíproca dos elementos entre eles para, enfim, alcançar o movimento mais radical que é o do viracê da geração e o desaparecimento da corrupção final. Somente aí o físico se volta para os entes naturais propriamente ditos, dentre os quais os viventes, os mais paradoxais dos entes naturais. Podemos, então, compreender esse projeto de filosofia natural como um vasto estudo da mudança. Então, situando essa presente leitura bem na problemática da relação do úmido múltiplo, eu cito uma pequena passagem do Pelegram que observa que, abre aspas, mesmo as chuvas e o arco-íris, objetos da meteorologia, parecem mais regulares que as ações humanas e a reprodução dos vivos. Eu não sei se isso seria válido atualmente com essas catástrofes ecológicas que a gente está vivendo. Mas, uma outra coisa que me lembra também, que me ocorre também, é que eu acho curioso falar de dos entes naturais como os mais paradoxais, porque, por exemplo, da perspectiva do livro Lambda, onde ele estabelece os três tipos de substância, a substância corruptível imóvel, a substância imóvel, porém incorruptível, e a substância incorruptível imóvel, do motor imóvel. Então, me parece, a mais paradoxal, me parece exatamente essa intermediária. Por quê? Porque ela reúne qualidades, do ponto de vista do movimento, já que é sujeita ao movimento, isso levaria, talvez a gente pensar que ela fosse corruptível, mas o tipo de movimento dela circular tão perfeito não gasta, não corrompe. Então, se da perspectiva do Lambda, a região intermediária é essa, do movimento das esferas, das estrelas fixas, do ponto de vista do meteorológico, a região intermediária não tem esse nome, mas eu entendo como uma atmosfera. Então, são só as duas comparações. Então, como é que está a hora? Meu tempo? Cinco minutos? Mais cinco minutos? Então, tem que correr. Conforme Morel, a atitude de Aristóteles face ao problema da multiplicidade, não se limita a criticar a doutrina da participação platônica, a qual certamente não visava privar a multiplicidade sensível de toda a realidade. A sua atitude consiste, genericamente, em recusar a ideia de pluralidade como algo indefinível e conceber o múltiplo na sua positividade, tentando organizá-lo. Entretanto, a multiplicidade só se torna inteligível se a compreendemos como uma diversidade diferenciada, ou seja, estruturada por espécies e gêneros, sem suprimir toda a pressuposição epistemológica, como, por exemplo, de que a apreensão da unidade estável que reúne todas as coisas torna as coisas inteligíveis para nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, sem se refugiar num empirismo inumerativo puramente descritivo, ele considera que o bom método para se chegar às divisões começa pelo exame metódico de fatos manifestos, da fenômena, próprios a cada gênero antes de expor as suas causas e as suas gêneras. Não surpreende, portanto, que Aristóteles tenha consagrado grande parte das suas obras aos dois domínios que oferecem mais resistência a essa unificação racional, que é o da filosofia natural e o das coisas humanas. Os tratados naturalistas de Aristóteles, embora por séculos subvalorizados, mas atualmente revigorados por uma virada hermenêutica, constituem a maior parte do seu corpus e testemunham, ao mesmo tempo, uma curiosidade insaciável pelos seres naturais e uma vontade de conduzir o seu estudo à luz de uma física nova e potencialmente organizada, enquanto suas obras de filosofia prática exploram as diferentes vias da conduta humana, a ética e a política na pesquisa de uma finalidade à felicidade. Então, portanto, qual é o bom método a se seguir para enfrentar essa dispersão do mundo? O Lennox, no seu estudo sobre o mistério helenístico do desaparecimento da biologia de Aristóteles, ele questiona se o que desapareceu foram as obras de Aristóteles, relembrando aquele caso de Skepsis, que as obras ficavam lá na cave, ou se o que desapareceu foi o seu programa, ou seja, a sua tradição mesmo de pesquisa. E, para tal, ele especifica e defende a elaboração cientificamente fundamentada por parte de Aristóteles de um programa de pesquisa o que vai ao encontro do que eu entendo que o Morel reconhece como uma condição para a elaboração de um saber organizado e potencialmente novo sobre a Ficis que é empreendido por Aristóteles. Um programa de pesquisa ele compreende primeiramente a identificação do seu objeto. E aí o Lennox faz um inventário das passagens do Deânima e de parte dos animais que delimitam esse domínio independente e autônomo de pesquisa que é o das substâncias animadas. Conjunto distinto de objetos com órgãos e tecidos definidos por suas capacidades instrumentais e existentes com o objetivo de realizar funções e promover a vida. Aí tem várias passagens. Sendo os animais diferenciados das plantas por terem além das capacidades compartilhadas de nutrição e reprodução as capacidades distintas da percepção e em praticamente todos os casos a capacidade da locomoção também. Segundo item a pesquisa visa o conhecimento teórico deste domínio ou seja esse é o objetivo o conhecimento teórico é um saber teorético nesse sentido ele destaca parte dos animais um que é claramente uma introdução filosófica à ciência da natureza viva e não simplesmente o primeiro livro de quatro animais e ele faz uma referência a regular ao objetivo de tal ciência que é o entendimento científico a episteme e defende explicitamente a visão de que esse objetivo inclui o estabelecimento de definições e a descoberta das causas. Terceiro item só toca a bola são só quatro itens a formulação dos princípios básicos dessa investigação a formulação dos princípios básicos dessa investigação por exemplo o refinamento das noções de causa final e de necessidade para que elas se tornem através da noção de necessidade condicional ferramentas explicativas intimamente relacionadas com a investigação orgânica para isso é necessário o desenvolvimento e a formulação da relação formatéria porque a formação dos tecidos e dos órgãos apropriados a cada forma de vida requer a disposição de certos materiais e processos que continuam sendo necessários para a passagem da indeterminação a determinação e recitamente requer também a definição do movimento que por sua vez se insere na definição do ser natural caracterizado por uma potência interna de movimento de repúgio já a forma e matéria determinam as propriedades dinâmicas do composto e ainda inscrevem o movimento no seu programa de atualização definidor essa essa formulação é do Morel propriedade quando ele fala da relação a forma e matéria como que determina as propriedades dinâmicas do composto eu queria alguma coisa para falar sobre isso mas eu não vou me estender muito não talvez depois dê para voltar citando então para finalizar esse terceiro item eu cito o Morel uma formulação bem feliz dessa vez o movimento é a maneira da virtualidade se realizar sem se abolir mesmo na atualidade perfeita daí ele ser uma espécie de ato inacabado o que significa guardar sua afinidade com a matéria e com a indeterminação o último e quarto item é a definição do próprio método para responder as perguntas que emergem do estudo desse campo desse domínio para falar desse aspecto para falar desse aspecto do programa de pesquisa e também de algo que o Lennox descreve como uma certa elegância da parte do Aristóteles dada a forma como é organizado o tratado história dos animais e agora eu estou entrando de uma forma meio abrupta nesse outro tratado que é muito importante para essa questão do programa de pesquisa resumidamente o programa de pesquisa engloba uma investigação preliminar para o estabelecimento dos fenômenos a serem estudados nesse sentido história dos animais um se destaca e uma investigação posterior que visa entender por que tal ou tal fenômeno é o X da investigação investigação que é elaborada nos tratados chamados de causais ou demonstrativos como é o caso de partos dos animais e geração dos animais e Lennox ainda observa que os tratados zoológicos de Aristóteles eles são organizados de modo a refletir elegantemente essa distinção e que são na verdade são as etapas lógicas da metodologia que é um inventário dos casos a estudar a investigação das causas e a posterior teorização sendo que já acabei o objetivo final é a descrição dessa multiplicidade diferenciada muito obrigada muito obrigado Eracy vamos guardar vamos ter mais tempo depois para perguntas então eu passo a palavra imediatamente ao professor Anderson de Paula Bordes da UFG com o título a concepção protagoniana de fluxo segundo Platão e Aristóteles prazer te ouvir obrigado Admar obrigado também aos colegas que apresentaram um pouco Eracy Francisco Felipe agradeço a organização e a oportunidade de apresentar meu trabalho aqui eu preparei alguns slides com alguns textos pelos quais a minha apresentação vai passar a audiência não precisa se preocupar em ler os slides porque é apenas para mostrar que há um certo caminho ali no Tieteto e no livro de Aristóteles que trata de alguns elementos comuns e eu quero destacar alguns problemas e uma certa ideia que eu tenho do que está acontecendo ali o título fluxo que é a concepção protagoniana de fluxo em Platão e Aristóteles eu quero dizer primeiro o que eu entendo por isso eu identifico no Tieteto e em alguns capítulos do livro Gama de Aristóteles um tema comum que é o esforço para descrever a concepção protagoriana de conhecimento nessa concepção há uma relação entre a forma como protagoras descreve a capacidade cognitiva da áistesis da percepção podemos traduzir também como sensação então há uma questão relacionada a forma como protagoras concebe a áistesis como uma capacidade cognitiva e a noção de fluxo que está sendo atribuída a protagoras então é bom eu vou projetar aqui que aí eu posso então seguir com uma certa ordem essa apresentação por alguma razão não estou conseguindo projetar eu acho que você pode compartilhar a tela tanto o dia principal como outra que tem funcionado pelo menos até ontem não está aparecendo para mim a apresentação do powerpoint que eu apresentei mas tudo bem eu posso continuar sem essa apresentação desenvolvendo as ideias centrais eu parto de uma de um comentário algum algumas passagens do Tepeto o Tepeto é um diálogo que desenvolve uma investigação sobre a noção de conhecimento epistêmico o diálogo tem três partes e na primeira parte do diálogo há uma investigação sobre a forma como Protágoras concebe a noção de conhecimento como sensação e em alguns momentos dessa primeira parte Platão propõe Platão como autor do texto propõe que Protágoras defendia uma concepção de conhecimento que é exatamente a mesma concepção que Tepeto o personagem do diálogo apresenta ou seja a ideia de que episteme é aístesis não vou me deter no significado dessa proposta quer dizer há uma identidade ou Protágoras tem uma outra concepção que coincide em alguns pontos com a proposta de Tepeto o fato é que Platão apresenta para o leitor essa sugestão Tepeto como personagem apresentou a hipótese de que episteme é sensação e Sócrates discutindo com Tepeto diz olha é a mesma concepção de Protágoras a primeira ideia interessante então que o Tepeto apresenta sobre a noção de sensação como conhecimento é a ideia de que a gente pode ler a gente pode usar a concepção de Protágoras para entendê-la e aí a proposta é a seguinte há uma identidade entre aquilo que se percebe e aquilo que se conhece há um exemplo logo no início do texto em 151 há um exemplo que é o exemplo do vento o vento é colocado como um exemplo para vermos como Protágoras explicaria diferentes percepções sobre o mesmo objeto no campo da sensação então Sócrates diz assim em relação ao vento nós vamos dizer que o vento é frio e não frio em si mesmo ou vamos seguir a proposta de Protágoras que diz que o vento é frio para uns e não frio para outros esta segunda opção me parece ser a sugestão que o autor do Tepeto faz de que essa é a posição de Protágoras nós temos um exemplo do vento o vento em si podemos discutir se o vento em si tem alguma propriedade intrínseca que permita que ele seja percebido ora como frio ora como não frio podemos discutir isso mas a posição de Protágoras não é essa a posição de Protágoras é não tenho nada a dizer não há necessidade de me pronunciar sobre o vento em si o vento é frio para uns e não frio para outros e para outros ainda pode não ter nenhuma dessas propriedades então a primeira apresentação que o Tepeto faz do pensamento de Protágoras parece ser a ideia de que Protágoras é um relativista no entanto essa apresentação ela não é completa na minha leitura alguns autores dizem olha a gente tem aqui um tipo de Protagorianismo e depois nós vamos ver Sócrates desenvolvendo com o TET um Protagorianismo um pouquinho mais ontológico metafísico e tal vai entrar em jogo a posição de Heráclito a proposta que eu ia fazer que eu apresentei no slide é a seguinte eu não vejo essa diferença acho que essa primeira apresentação no exemplo do vento é como se fosse um aperitivo Sócrates está e Platão como autor do TET está apresentando uma visão sintética de como o Protágoras concebe a sua posição no curso da exposição essa apresentação vai se desenvolvendo e outros elementos vão aparecendo há uma sugestão e é aí que entra a noção de fluxo há uma sugestão de que Protágoras para os seus discípulos mais próximos teria defendido uma explicação mais completa de como a percepção funciona como a sensação se articula e nessa explicação mais complexa entra a doutrina do fluxo e aí bom eu posso mencionar que no TET essa explicação mais detalhada está acontecendo nas páginas 153 a 160 do texto o que nós temos aí eu quero tem muita literatura muita discussão diferentes interpretações sobre o que está em jogo aí eu quero destacar apenas a ideia de fluxo o que o autor do TET está propondo como concepção de fluxo para Protágoras está propondo o seguinte na sensação na percepção enquanto tal há uma forma de se descrever a percepção de uma determinada propriedade como uma cor o texto trabalha o exemplo das cores uma cor como branco na sensação enquanto tal desta cor há um movimento há um jogo de movimento do lado do sujeito que percebe e também do lado do objeto que tem essa cor em determinado momento o texto diz o seguinte nesse movimento a cor não está nem do lado do sujeito do que percebe não está por exemplo no olho e nem está no objeto a cor é o que o texto chama de um metaxi quer dizer um intermediário esta ideia é particularmente importante para mim porque ela levou alguns intérpretes a sugerir uma ideia que aparentemente é paradoxal o texto do TET nesse momento crucial que a doutrina da sensação conectada com o fluxo é explicada parece sugerir que ao percebermos uma cor nós percebemos é uma experiência tão subjetiva e única que a própria cor não está no objeto e muitos leram dessa forma esse trecho do TET mais especificamente deixa eu mencionar para vocês onde exatamente está essa passagem 153E 154A essa é a passagem onde a noção de intermediário é crucial 153E 154A Miles Burnett que é um importante intérprete de Platão e no caso do TET ele escreveu tantos artigos e se tornou uma referência de interpretação quando ele lê esse trecho ele entende o seguinte para protágoras o fluxo é aplicado da seguinte maneira no mundo externo a minha percepção ou no nível externo a minha percepção não existem objetos essa é a leitura que Miles Burnett faz não existem objetos tudo é movimento tudo é um processo e o termo kinesis que é usado aí no texto é interpretado por Burnett nesse sentido esse é o fluxo para protágoras protágoras assume uma posição heraclitiana segundo a qual fora da minha percepção tudo está em processo de vir a ser ou de geração ou de movimento de fato o texto do TET repete quatro ou cinco vezes uma tese que é a tese de que nada é uno tudo é prosti nada é uno autó catautó tudo é prosti tudo é uma relação essa tese parece ser a tese que mais bem exprime a posição a concepção heraclitiana e protágoras está adotando essa concepção segundo a proposta do TET para explicar e fundamentar a sua proposta de que todo conhecimento é sensação mas voltando a interpretação que eu ofereço do termo intermediário o Miles Burnett interpretou então essa passagem específica em 153 e 154a como dizendo olha a cor percebida no processo de percepção não está nem no objeto nem no olho ela está em um outro local e ele deu então essa interpretação espacial isso favorece uma leitura de que na percepção as propriedades percebidas não estão nas coisas estão apenas na percepção qual é o problema dessa interpretação o problema é que ela é paradoxal ela é contraintuitiva na minha interpretação quando eu olho com o objeto vermelho eu não suponho que o vermelho não está eu tenho aqui por exemplo um livro vermelho eu não suponho que o vermelho não está ali naquele objeto colado ao objeto será que Protágoras propôs isso então essa é a leitura tradicional de que o texto estaria dizendo que as propriedades percebidas não estão nem nos objetos e nem no sujeito que as percebe mas estão num local numa condição mais precisamente um local intermediário eu interpreto esse termo metaxi no sentido não espacial eu acho que o que precisa ser corrigido na interpretação do Burnett é precisamente isso porque o termo também tem esse sentido não espacial então eu posso dizer que entre uma coisa A e uma coisa B existe um objeto que não se classifica nem como A e nem como B está numa classificação intermediária entre os dois e eu entendo que é isto isso torna o texto mais inteligível e aí o que que estaria sendo proposto na teoria da sensação de Protágoras Protágoras não está supondo que o movimento o fluxo é tão forte é tão invasivo que ele destrói as substâncias que estão no mundo eu diria que Protágoras não está propondo isso Protágoras está propondo o seguinte o que é o fluxo bom o fluxo é essa possibilidade que nós vemos sobretudo nas coisas sensíveis de sofrerem alteração para mim né Protágoras conhecimento é sensação conhecimento é uma relação entre você e os objetos tudo que você conhece é na verdade uma experiência eu não gosto de usar o termo subjetivo para Protágoras eu acho que isso é um pouco anacrônico mas é uma experiência particular o texto do Teteto usa termos que sugerem isso o conhecimento a sensação é particular quando eu vejo uma cor eu posso supor que esta propriedade percebida não é exatamente a propriedade que está lá no objeto e também não é uma propriedade que o atribui ao objeto é na verdade uma propriedade que surge né que é gerada nesse momento exato da percepção o que que isso muda então em relação a interpretação tradicional do Teteto a sugestão é que Protágoras tem na verdade um uso muito específico da noção de fluxo ele adere a tese heraclitiana que é geral né mas ele usa essa noção de fluxo de um modo muito particular de acordo com a descrição que Platão faz no Teteto o fluxo é operativo onde na minha interpretação o fluxo segundo Protágoras é operativo exclusivamente no campo da percepção e se vocês tiverem oportunidade de olhar no Teteto vocês verão que toda a descrição que é feita da teoria da sensação das páginas 151 a 160 do texto se esforça por descrever o que é essa aístese em sentido amplo não é apenas sensação de coisas que são sensíveis mas é um processo de conhecimento de tudo que há para ser conhecido algumas noções que são citadas nessas páginas que eu mencionei que vão além de propriedades sensíveis por exemplo o bem experiências como temores prazeres a noção de homem a noção de homem pode ser objeto de percepção na concepção de Protágoras nós não temos condições de acessar um conceito universal de homem o fluxo não permite acessar esse conceito em que sentido não há uma concepção universal de homem é uma noção abstrata as pessoas podem se entenderem sobre essa noção mas esta é a diferença da concepção protagoriana Protágoras recusa a possibilidade de acesso a de duas pessoas a uma mesma percepção todo conhecimento a percepção implica não é possível duas pessoas perceberem uma noção ou terem a mesma percepção de uma noção como homem com isso então a gente tem uma teoria da sensação que vai além das experiências sensíveis e que sustenta e que sustenta essa posição tudo que há para ser conhecido só pode ser conhecido se entrar no campo de percepção de uma pessoa então eu posso me pronunciar sobre o que é o homem apenas na minha experiência individual obviamente essa concepção vai ser criticada depois eu não vou me deter nisso porque eu quero me voltar agora para a forma como Aristóteles entende protágoras e como Aristóteles contribui para vermos qual é exatamente a posição que protágoras tem em relação ao fluxo ok bom o que a gente encontra em Aristóteles não vou desenvolver algumas ideias que são muito comuns que Aristóteles leu o deteto sim a gente sabe isso está muito claro em algumas partes do livro Gama quando ele discute protágoras Aristóteles no livro Gama tem uma preocupação fundamental ali nos capítulos 3 e 4 defender o princípio de não contradição também tem muita discussão muita literatura sobre isso aqui o debate é bem intenso sobre as versões do princípio sobre qual seria a versão mais importante quais seriam as versões derivadas mas o que eu quero chamar a atenção para esse texto é o seguinte vários intérpretes tem uma muitos intérpretes tem uma tendência de separar a discussão que Aristóteles faz sobre protágoras e outros possíveis adversários do princípio de não contradição e a própria discussão do princípio é possível de se fazer isso no texto de Gama porque Aristóteles começa a discutir o princípio de não contradição depois ele desenvolve um argumento para mostrar que embora não seja possível provar o princípio é possível defendê-lo e argumentar e fazer uma refutação da posição de pessoas que negam o princípio isso é chamado de seção refutativa ou argumento elêntico não vou entrar nos detalhes disso mas só para dizer o seguinte a discussão com protágoras está nesse contexto diferentemente de alguns intérpretes que fazem essa separação dizem o que trata do princípio de não contradição é isto e depois a discussão com protágoras é uma outra parte e alguns até acham que ela é desnecessária para se entender a discussão sobre o princípio de não contradição eu não tenho essa leitura de Gama eu acho que Aristóteles está colocando a discussão com protágoras porque ele vê que a posição de protágoras é uma posição que também coloca em xeque o princípio de não contradição como Aristóteles vê protágoras Aristóteles tem um texto que está deixa eu acessar aqui o meu handout que não pude mostrar metafísica 1007b vou só citar isso então metafísica 1007b 18 a 25 nós temos aí um texto eu vou ler o texto e talvez eu possa depois trabalhar algumas ideias rapidamente dele Aristóteles diz o seguinte bom em primeiro lugar Aristóteles interpreta protágoras como proponente da posição de que todas as contraditórias são verdadeiras todas as opiniões emitidas são verdadeiras sem qualificação essa é uma uma forma muito interessante de se entender o que protágoras está propondo no campo do conhecimento na percepção de Aristóteles no entendimento de Aristóteles protágoras está dizendo o seguinte e pegando o próprio exemplo que Aristóteles usa em Gama se eu digo se alguém diz que homem é racional é também verdadeira a contraditória desta afirmação o homem não é racional e Aristóteles trabalha com essa posição de protágoras e desenvolve a seguinte ideia essa posição não só está em conflito com o princípio de não-contradição mas ela leva a uma tese muito paradoxal paradoxal para nós Aristóteles apresenta isso nessa passagem que eu estou citando aqui 10.07b 18.25 ele diz o seguinte se todas as contraditórias fossem ao mesmo tempo verdadeiras a respeito de uma mesma coisa é evidente que todas as coisas seriam uma só de fato uma mesma coisa seria trireme muro e homem se fosse possível a respeito de tudo ou afirmar ou negar algo como é necessário que admitam os que sustentam o argumento de protágoras pois se alguém lhe parece que o homem não é trireme evidentemente não será trireme por conseguinte também o será se precisamente a contraditória é verdadeira eu usei o exemplo do homem como ser racional porque é um exemplo que Aristóteles também usa em gama para discutir contra a posição dos que segundo ele suprimem a noção de ocia e é muito interessante o exemplo do homem porque eu acho que é mais um sinal de que o Aristóteles estava realmente bastante impressionado com as coisas que ele deu no TT ele usa o conceito de homem para desenvolver uma posição contra protágoras e protágoras a gente sabe é o autor da expressão o homem é a medida de todas as coisas nesse trecho que eu li o Aristóteles está dizendo o seguinte se alguém diz que o homem não é triheme triheme é um tipo de embarcação segundo a posição de protágoras a contraditória dessa afirmação é verdadeira então o homem é triheme mas Aristóteles vai além e ele torna a posição de protágoras paradoxal no seguinte sentido se todas as afirmações possuem uma correspondente negação que também é verdadeira isso vai resultar na seguinte posição eu digo homem é racional é verdadeira a afirmação que diz homem não é racional mas aí ele só diz mas também devem ser verdadeiras as outras negações e consequentemente as afirmações então eu posso dizer do homem que ele é racional que ele é cordial bom se eu digo que o homem é cordial é verdadeira a posição que diz que o homem não é cordial e assim até o infinito Aristóteles trabalha com essa posição e diz se essa é a posição de protágoras que todas as contraditórias são verdadeiras tudo que se afirma de um objeto é verdadeiro e a negação disso também é e todas as coisas que se afirmam de um objeto são verdadeiras e todas as negações do objeto são verdadeiras resultado disso a dissolução dos objetos no mundo tudo será reduzido a uma única coisa a tese que eu chamei de paradoxal é esta como Aristóteles pode retirar essa consequência da posição de protágoras próprio Aristóteles diz que essa é uma consequência a que são levados os que suprimem a ucia aqui a discussão também é bastante acalorada o que Aristóteles quer dizer com isso eu entendo que Aristóteles está sugerindo o seguinte essas posições extremadas e aparentemente absurdas que resultam de uma posição como a de protágoras decorrem de um princípio que esses pensadores adotam ao interpretarem o mundo segundo o que eles enxergam na realidade sensível Aristóteles sugere no capítulo 5 de Gama que protágoras e todos esses pensadores fazem uma espécie de raciocínio por um erro de composição eles compõem o todo a partir de características que eles enxergam numa parte do todo e essa parte do todo é o sensível então Aristóteles diz essa é uma das posições que explica como esses pensadores chegaram em teses tão paradoxais outra sugestão de Aristóteles é que um autor como o protágoras não reconhece a relevância da noção de essência de modo que para protágoras tudo é acidental tudo é acidente então num conceito como o homem não há uma ocia do homem nem se poderia dizer que o homem é animal bípede porque é verdadeira a contraditória dessa expressão de modo que tudo é acidental numa determinada experiência particular e única o homem é um animal bípede para alguém em outra experiência igualmente particular e única o homem não é animal bípede e alguma experiência ele tem tais e tais predicados e outra experiência tem os predicados que são compraditórios e essa parece ser a posição de protágoras segundo Aristóteles o que isso tem a ver com o fluxo? o que isso tem a ver com o fluxo? a concepção que Aristóteles tem de fluxo é a ideia de que tudo no mundo é indeterminado ele usa essa noção em gama a noção de auriston tudo é indeterminado então eu entendo que Aristóteles está atribuindo a protágoras a mesma posição que Platão atribui a protágoras no PT não se trata da tese de que não existem objetos no mundo como parece sugerir Bernic o que protágoras precisa dos objetos para que as percepções ocorram mas se trata da tese de que eu não posso conhecer nada de determinado no mundo e aí Aristóteles mostra as consequências disso para o princípio de contradição e mostra algumas consequências paradoxais enquanto que Platão desenvolve a ideia de que se isto é verdade nós realmente não podemos acessar nenhuma noção que é importante para o conhecimento sobretudo as noções que Platão considera como noções em si que tem um valor em si como a noção de ser ou a noção de mesmo ou a noção de outro e outras noções que aparecem ali no PT então minha proposta era esta eu termino sugerindo isso que há uma identidade na forma como Aristóteles e Platão entendem o uso de fluxo por parte de protágoras e refuto procuro refutar esse trabalho ainda é um trabalho que está em progresso procuro refutar a posição que atribui a protágoras alguma forma de fluxo universal semelhante ao que defendia Cráptilo segundo a qual as coisas não possuem nenhuma durabilidade ou nenhuma forma de substância a questão para protágoras segundo estes dois autores é independente do que as coisas são nós não podemos conhecê-las nós só podemos conhecer o que está na nossa experiência muito obrigado Edmar desculpa por ter passado o tempo e também não ter conseguido projetar os meus slides maravilhoso obrigado pela instigante conferência eu abro então agora para as questões e lembro aqueles que estão assistindo pelo YouTube que eles também podem fazer questões através do chat que eu passo aqui para os nossos convidados já temos aqui uma fila eu vou tirar a mãozinha de quem levantou justamente porque isso atrapalha um pouquinho o YouTube quem quiser seria melhor se inscrever aqui pelo pelo nosso chat também então Mário por favor você está com a palavra desculpa Edmar por levantar a mãozinha esqueci da questão da mãozinha então bom dia pessoal eu tenho duas perguntas uma para o Francisco e uma para o Felipe então vou fazer a primeira para o Francisco eu e Francisco a gente já discute o tema da virtude da coragem há algum tempo mas eu continuo sempre com muita dúvida em relação a formulação da da Bela Morte uma formulação muito estranha como o Francisco destacou na apresentação dele e aí eu queria ouvir um pouco mais o Francisco nesse ponto porque a Bela Morte dá a entender de que existe uma espécie de valor militarista no Aristóteles e isso é algo que não pode ser a gente não acha que a solução seja por aí mas ao mesmo tempo os exemplos que você deu Francisco da dentista e do médico vendo o sangue eu também acho que eles não resolvem tanto a situação porque você poderia entender que o médico e a dentista eles estão vendo a coisa funcionar está tendo uma espécie de perfeccionismo acontecendo ali por conta da saúde que está sendo gerada pela ação que ele faz então ele poderia estar vendo o belo justamente no fato do paciente estar sendo curado do dente estar sendo corrigido e no caso da guerra isso não se transporta facilmente porque na guerra o que está sendo propriamente corrigido é uma coisa muito de violência e talvez seja o nosso pacifismo moderno que nos impeça de ver o que há de belo na guerra mas simultaneamente também a gente não quer atribuir esse militarismo ao Aristóteles então fica um problema severo aí para resolver é que eu não consigo ver uma solução eu queria te ouvir um pouco melhor porque para mim ainda não está muito claro como é que funcionaria essa formulação do prazer que o virtuoso tem aquilo que ele enxerga como sendo belo na batalha e para o Felipe posso fazer as duas juntas Admar? tá para o Felipe eu queria perguntar o seguinte Felipe você em determinado momento da sua fala você falou sobre a autarquia do 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 desse homem que vive no rural e eu entendo isso porque no livro um da política o Aristóteles faz esse contraste que você mencionou que me interessa muito é até por isso que eu queria te perguntar ele faz esse contraste entre o mercador e o o agricultor né vamos dizer assim e o mercador tem essa essa pulsão pelo lucro que ele vai criticar e vai associar muito ao ao mercado né a instituição do comércio mas ao mesmo tempo por mais que ele faça essa esse contraste o mercado e aí portanto a urbanidade a cidade elas elas também são naturais né ou seja existe uma crematística né que é o termo que ele usa para isso que não é natural e portanto gera essa intemperança associada ao lucro mas existe uma também um comércio que é natural né uma crematística que é natural e aí eu fiquei um pouco incomodado porque você você chegou a falar que haveria uma crítica à autarquia do do agróicos né eu entendo que ele represente aí a frugalidade e a produção rural que 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 estaria ali contida dentro da sua própria terra portanto ele não precisa ir para a cidade para conseguir vender as coisas mas é a cidade é que de fato é autárquica né não é a terra que é autárquica porque senão a gente corre o risco de dizer que a cidade está corrompendo uma vida agrária né que eu sei que não é o que você quis dizer mas é porque é importante preservar a ideia de que na OICUS na casa na terra portanto por mais que ela seja majoritária como você bem destacou ela não pode ser autárquica porque a construção da cidade é que garante a autarquia não é a coisa não pode ficar como se fosse a cidade fosse a polis né como você disse a política fosse como se construísse algo para a vida política por cima da autarquia econômica vamos dizer assim na verdade a autarquia só é conquistada mesmo na própria polis então eu queria te ouvir com relação a isso porque não é só a virtude que nasce na polis não é só a ideia de que você vai ser livre e vai ter uma vida como cidadão é também a autarquia econômica é também a própria frugalidade que está na cidade então eu fiquei um pouco incomodado porque pareceu que você estava levando esse contraste até ali né até de concentrar a autarquia na terra e a cidade ficar como sendo uma coisa para além da autarquia e eu queria te ouvir se é isso mesmo como é que você entende isso pessoal vamos tentar sei que as discussões são maravilhosas mas tem uma inscrição aqui então vamos tentar ser objetivos na resposta na pergunta para todo mundo falar ok obrigado Mário beleza Mário obrigado aí pela pergunta a gente tem conversado sobre isso e a questão da que você coloca e o exemplo que eu dei talvez realmente gerem essa essa né esse problema né mas a questão a questão que eu tentei responder encaminhei para justamente colocar em questão essa dimensão do penoso na ação eu acho que isso é que é usado como uma espécie de é argumento que impossibilita a coragem de ser entendida é no quadro mais geral da concepção aristotélica de virtude ou seja você agir e de fato se reconhecer e ter satisfação em estar agindo daquela maneira né então quando eu digo quando eu usei o exemplo do dentista e análogos eu estava querendo dizer que olha existe uma dimensão o Aristóteles menciona um atleta que é um exemplo mais eu acho que muito melhor até do que eu usei eu usei o exemplo do dentista quando essa coisa do aspecto de gerar aversão numa perspectiva exterior do sangue né assim que a gente tem uma visão quase eu diria cinematográfica pautada né por um viés pacifista né nosso de olhar os horrores da guerra e ficar detido nesse aspecto exterior não tem dificuldade de se colocar no lugar do agente propriamente que está naquela função que eu estou querendo dizer né e esse que é o problema da leitura dos enganos o que eu estou dizendo é que o penoso em si não é razão suficiente para desqualificar a satisfação com a ação ela mesma o exemplo do atleta é melhor porque ele dá o exemplo do lutador né que resolve ele segue uma série de golpes em si esses golpes evidentemente não são é alguma coisa prazerosa mas o fim é prazeroso então assim a vitória é prazerosa então nesse sentido a medida que se volta para isso ele tem prazer eu acho que a mesma coisa se refere ao caso do soldado nessa perspectiva bem determinada né não no sentido belicista eu acho inclusive só para não avançar muito pro pessoal essa perspectiva do aristóteles da bela morte é exatamente o que possibilita pensar um exemplo uma situação extrema como essa eu dei o exemplo do sócrates por exemplo fora da necessidade de recorrer a patriotismo e recorrer por exemplo a crenças de vida após a morte para justificar uma situação como essa como é que alguém aceita morrer e mais usando aí o exemplo do epiteto também essa compreensão de uma identificação com uma razão cósmica né então tem um exemplo do Aldo Danute que eu acho que é de Nut que é belíssimo um artigo que ele publicou na revista portuguesa de filosofia o bem humano e epiteto que ele diz exatamente isso que ele diz assim olha aquele que morre afogado nesse sentido que é o sábio morrendo afogado ele morre sem blasfemar sem falar contra Deus sem chorar sem nada porque ele sabe que a hora dele chegou num sentido de identificação com a razão nesse caso isso não é necessário não é preciso isso não é preciso você encontrar alguma coisa que justifique ou que dê base a essa atitude extrema mas é isso que é a saída da Bela Bota posso? Mário obrigado pela pergunta de fato fez um adendo importante eu falei do mercador como crematístico em sentido amplo e não distinguir que tem realmente como tudo em Aristóteles tem uma tem algo que é certinho e tem a prática que escapa certinho mas sobre aqui eu acho que também Aristóteles autarques legata e pola rosa da cidade que é o que ele vai falar o que diferencia a vila com a polis a polis é autarque tem leis se autogerem autarquia no sentido da ética quando ele fala que entende por autarquia você está aqui não aquela existência vivida no isolamento de si nenhuma vida de solidão mas a vida vivida conjuntamente com os pais filhos e mulher e em geral amigos e com cidadãos ou seja aqui a material tem parte da autarquia que Aristóteles que é a parte da se auto se auto prover na alimentação mas escapa essa parte dos amigos e com cidadãos me parece porque no fundo acho que o que está em jogo no Aristóteles é contra todo o contexto histórico em que o campo tem primazia sobre o urbano como eu falei a haste ateniense era uma anomalia o Aristóteles já está vendo o urbano como um valor maior e não está falando de Atena que ele está falando o que a intelec é da polis o que é o totien o que ela era para ser a polis era para ser assim e no livro 6 ele fala para a democracia a melhor coisa é ter um monte camponês os caras não ficam ali querendo processar todo mundo toda hora não quer ficar no tribunal fica lá no cantinho dele aí a democracia funciona mas não é isso que ele vai propor no livro 7 como sendo a melhor constituição me parece mas o Aristóteles está contra os casos particulares que ele tem todas aquelas constituições ele está propondo um modelo o urbano que é a essência como se o campo fosse a matéria e o urbano fosse a forma o urbano manda que caso histórico dessa cidade maravilha Felipe obrigado pela sua urbanidade passa a palavra a Luísa e logo em seguida ao Rubens obrigada Edmar obrigada a todo mundo foi muito boa a mesa eu vou me desculpar que eu vou ter que ouvir a resposta do Felipe e sair porque eu tenho um compromisso vou fazer essa coisa feia mas a minha pergunta é a seguinte Felipe quando você falou dos exemplos de Ciópolis do Trigueu e confrontou com o Estrepsia eu acho que realmente existe uma diferença muito grande e eu fiquei me perguntando se de fato o Ciópolis e o Trigueu podem ser entendidos como agroecói num certo sentido quer dizer o Estrepsia aliás naquela cena que anteontem eu analisei ele se autodenomina assim ele diz que ele é um caipira a gente poderia traduzir e aí isso me fez pensar se eu gostei muito da sua apresentação eu concordo com o desenvolvimento mais importante todo dessa questão que você estava discutindo agora com Mário e toda a questão da urbanidade aristotélica dessa valorização mas um detalhezinho eu fiquei me perguntando se você não acrescentaria não sei que talvez também esse agroecói se diga de múltiplas formas e num certo sentido a gente tem essa ideia de simplesmente como você disse morar fora da haste e ser um gênero composto por essas várias espécies que você mencionou mas se num outro sentido isso é uma intuição linguística básica qualquer língua as palavras tem sentidos diferentes em diferentes contextos se num outro sentido como adjetivo esse agroecose não é um caipira entende? não todo mundo que mora no campo mas não sei certas características que são associadas mas que não necessariamente estão presentes em todo mundo sabe? uma restrição disso e se isso não resolveria alguns problemas que você levantou eu acho que você tem razão porque quando eu estava pensando na resposta para o Mário eu me dei conta também os artesãos que vivem na cidade não são cidadãos não tem ócio então a fronteira não é tão nítida mas justamente me interessa pensar essa coisa da fronteira é o que está na polis mas não está no espírito da polis está ali fisicamente mas não está formalmente digamos isso o que o Aristóteles vai pensando para conseguir no fundo eu acredito que é uma grande aristocracia uma coisa assim de cidadão é só quem tem tempo para se dedicar à política o trabalho impede isso mas agora é verdade não é simplesmente campo-cidade dentro da própria centro urbano tem também uns excluídos digamos assim mas continua o problema habitantes da polis dentro da polis não são bárbaros mas que estão fora da polis no sentido mais intenso disso não tem o dentro para fora tem o fora eu teria que pensar melhor é realmente um problema não pensei nisso antes de preparar Rubens e depois eu me escrevo Olá a todos todas bom dia eu tenho mais um esclarecimento que eu gostaria de fazer com o Anderson sobre o T-Teto em T-Teto 184 ser se não me engano o Sócrates dá uma ênfase na sensação na alma e os sentidos os órgãos seriam canais para que a alma registrasse a sensação ele fala em minha ideia minha tina ideia que é a alma então a ênfase no T-Teto é para a sensação a alma ao passo que no filevo 33 e 34 a sensação exige a ênfase ela é dupla ao mesmo tempo que é um abalo no corpo ela tem que se transferir para a psique que ela seja simultaneamente abalada se não houver essa transferência o corpo fica anestesiado não é suficiente para que a alma é uma operação psíquica complexa porque ela é simultaneamente do corpo e da alma então o esclarecimento é isso como é que você concilia essa passagem do T-Teto com o filevo obrigado Rubem pela excelente questão eu queria comentar rapidamente a passagem do T-Teto que é uma passagem que eu conheço melhor do que a do filevo mas eu entendi bem o que você está perguntando e eu acho que eu também tenho uma resposta para a passagem do filevo bom a passagem do T-Teto que você mencionou em 184C eu vejo ela da seguinte maneira vou direto a questão que parece que é a questão mais relevante muitos leitores do T-Teto acham que nesse contexto a partir de 183 em 184 até 186 nós teríamos o autor do T-Teto desenvolvendo uma concepção de estes dele não é própria é a percepção tal como Platão entende e por isso é introduzida a noção de psiquê que você mencionou muito bem e qual é a função da psiquê é essa função unitária que está nessa expressão em grego que você mencionou e antina ideia quer dizer é a psiquê que permite que o fluxo da sensação seja organizado numa perspectiva de nomes ou de ideias que permitem ao indivíduo dizer o que está ocorrendo na percepção então essa é a concepção que Platão introduz nessa passagem do T-Teto alguns autores acham que quando Platão desenvolve muita energia lá nas páginas 151 e 160 que estão lá atrás para desenvolver a concepção de Protágoras ele não estaria preocupado em dizer o que é a sensação para ele mas o que é a sensação para Protágoras eu acho pouco plausível Rubens essa posição eu acho que é possível conciliar aquela descrição da sensação que está lá com essa que você mencionou o que como as duas se complementam lá nós temos uma descrição do fluxo enquanto tal como o fluxo opera aqui nós temos a introdução de uma noção importante na concepção platônica de sensação que é psiqueta mas o que acontece com Protágoras então se Platão consegue conciliar a concepção protagoriana de sensação com a sua a concepção protagoriana de sensação é uma coisa a pretensão que Protágoras dá a noção de ásteses como conhecimento é outra esse é o problema de Platão Platão tem problema com isso então Platão diz olha enquanto descrição da sensação muito boa a posição de Protágoras né e ele acrescentaria aquelas ideias que ele desenvolveu ali 184 a 186 com relação a passagem do Filedo eu acho que ela ela é complementar no sentido de que de fato se não houver esse abalo no corpo a alma precisa perceber o que está acontecendo eu não conheço bem essa passagem do Filedo talvez você conheça melhor do que eu mas Platão parece sugerir no Tietê que para que uma sensação ocorra é preciso essa organização da alma as coisas podem atingir o corpo eu posso sentir uma pancada e não ter consciência dela no momento que eu sinto a alma já está em operação ela organiza aquele dado bruto da sensação e transforma aquilo no que Platão chama ali no Tietê de uma frase uma expressão que a alma ajuda a compor sentir um golpe algo assim então eu não sei se é bem isso o contexto do Filedo mas eu acho que é possível fazer essa relação nas duas passagens Rubens mas como te disse eu não conheço tão bem o Filedo o que é uma falha minha porque se eu estiver interessado em ter uma boa concepção de como Platão entende sensação o Filedo certamente é um texto importante como você mencionou muito obrigado por sua questão excelente questão é uma questão mas eu vou dar preferência aqui a alguns participantes pelo Youtube então para você também Anderson a Gabriela pergunta o seguinte se não é possível duas pessoas terem a mesma percepção sobre o que seja o homem por exemplo porque ao expressar as características de homem as respostas podem ser iguais ok eu disse isso no contexto em que eu estava descrevendo qual seria a posição de Protágoras Protágoras de acordo com a reconstrução do Teteto teria essa descrição teria essa posição em relação a noções como antropos litos homem pedra lá no Teteto ele considera essas noções como agregados de percepções não é muito claro o que ele está dizendo ali mas a sugestão que eu faço é se ler da seguinte maneira assim como eu tenho uma experiência absolutamente privada do que é a cor branca eu também tenho uma experiência absolutamente privada sobre o que é a humanidade concepção de Protágoras é que tudo é percepção e embora se sejam noções que estão numa esfera pública nessa concepção estrita de conhecimento não é possível duas pessoas terem a mesma percepção do que é um homem então Protágoras não tem problema nenhum com o fato de que existem inúmeros escritos inúmeros debates inúmeras conversações situações enfim em que as pessoas concebem noções comuns o que ele está dizendo é o seguinte não é possível conhecer o que é a ocia de um homem além da sua percepção desta ocia então quando o indivíduo está com essa questão diante de si ele diz pra mim a ocia do homem é esta outro indivíduo diz pra mim é esta nós podemos identificar elementos comuns aí Protágoras nega não que não podemos ter percepções comuns em relação a como o autor do TET vê essa questão e Platão e Aristóteles em especial aí é diferente então eu não tratei dessa questão não sei se esclareceu a tua questão Gabriel obrigado Felipe eu gostaria muito de eu sei que não tem muito a ver com o teu com o teu trabalho mas é só porque aí como você explorou muito bem o adjetivo agroicos eu fiquei lembrando lá que ele que Aristóteles usa esse adjetivo pra justamente adjetivar o meliço lá na metafísica e eu acho que umas duas ou três vezes o que você acha dessa como é que eu poderia entender esse adjetivo de um jeito um pouco menos rude ou não o que você acha uma pergunta meio boba mesmo mas só porque eu gostaria de ouvir a sua opinião e depois obrigado obrigado demais só por falar em adjetivo deixou só corrigir eu tinha falado na última resposta que Aristóteles é aristocrático mas eu quero dizer que ele defende uma democracia e o aristocrático não como substantivo uma aristocracia porque isso aí claramente mas eu não sabia dessa que ele usa pra caracterizar o meliço maneiro eu nem sei se não é não pejorativo não talvez seja talvez se falar cara caipira ia falar do ser cara mas não acho que pelo menos a prima face assim eu entenderia como motivo não seria o nome maravilha Francisco eu não sei se como estamos aqui participando de todas as mesmas tem uma hora que a cabeça fica meio pisada e eu fiquei pensando no exemplo porque eu acho que quando você respondeu Mário você mesmo falou e não sei se você tinha gostado do próprio exemplo que você deu e eu fiquei pensando lá se era se se tratava da mesma situação da guerra e do exemplo lá da sua dentista uma louca e do médico mas eu fiquei pensando também o seguinte que há uma uma situação né interessante que é no caso da da médica por exemplo né você tem um casal da dentista também você tem uma situação em que independentemente da dor e do sangue da ação o fim pode ser bom para os dois né tanto para aquele que realizou quanto para aquele que sofreu diferentemente da guerra né o caso da guerra por mais que assim e olha eu apesar de ser contemporâneo nunca ter ido na guerra mas eu gosto tanto de Homero que eu adoro quando ele descreve que a espada entrou aqui saiu ali quebrou um osso adoro rompeu um tendão mas a questão é que mesmo né gostando então da ação em si eu sei que o perdedor não vai gostar e aí eu acho que muda um pouco o que você acha eu viajei o que você acha da questão não acho que é legal é uma questão para mim não tem nenhuma assim eu fico também perplexo com as coisas mas eu fico tentando ver esse lado que é ver de eu vou usar essa expressão que é ver de dentro que eu acho que a gente tem um hábito de ver de fora isso é um problema a gente fica representando as coisas em vez de tentar ver de dentro porque o exemplo bom talvez seja o do salva-vido também né mas aí cai no mesmo porque assim arrisca a própria vida vamos colocar assim para salvar o outro mas seria é mas é a gente tende a ver isso como um altruísmo eu não vejo como um altruísmo exatamente porque existe aí um tipo de preparação que eu identifico com a virtude e tem o bem próprio daquela atividade que é aí o jogo né pelo qual ele se responsabiliza plenamente então ele aceita inclusive arriscar a vida para salvar mas não no sentido exato do altruísmo quem a gente acha que seria virtuoso é alguém que não tem nenhuma preparação e que está lá e resolve no ímpeto salvar para o Aristóteles não é o virtuoso né então quando eu falo falei do do caso do e aí eu eu pensei isso depois que eu respondi ao Mário eu acho que vai ao encontro que você falou é porque eu acho que o Aristóteles de fato quando ele fala da Bela Morte ele fala muito de uma situação ele enfatiza muito isso o súbito o súbito do perigo né então quando você é confrontado com a possibilidade real concreta da morte o que que você faz aí estou falando de você estar numa batalha você foge ou você fica você foge quando você fica o que que está sendo determinante não ficar e aí é que vem a Bela Morte ou seja você tem que se representar se ver ali né de alguma maneira diante disso que é a morte mas ao mesmo tempo ser capaz de ver a Bela Morte se reconhecendo nela e isso é motivo suficiente para você permanecer ali porque seria ao mesmo tempo viu recuar fugir seria ao mesmo tempo viu então essa dimensão de ser ao mesmo tempo viu torto e ao mesmo tempo ser belo permanecer é isso que sustenta alguém nessa posição que é paradoxal porque é alguém que preza a vida mas está disposto a abdicar dela nessa situação determinada eu acho que é a mesma coisa em relação à amizade você o amigo para o Aristóteles é o maior dos bens mas é possível romper uma amizade ou não é possível imagina um amigo seu de longa dada que se corrompe então você quando rompe com a amizade você rompe em nome da amizade percebe essa dimensão quer dizer você está sustentando a amizade ao rompê-la e é possível romper uma amizade por mais difícil que seja então a mesma relação eu faço em relação com a bela morte pessoal vou dar então a palavra para o Israel e logo em seguida eu encerro Israel por favor sejamos breve para não passar muito do tempo tá bom é muito ver muito bom ver Admar Francisco Mário ver as apresentações muito muito boas e aprender com vocês parabéns a organização do evento e eu achei muito interessante assim a conexão da apresentação da apresentação do Francisco com a do Felipe eu acho que elas são complementares muito complementares e assim como a gente já tem pouco tempo eu só queria que vocês a pergunta é para ambos falassem qual a conexão então nessa formação de um no caso do Francisco dessa criação de um lugar de um lugar que ele se realiza na sua melhor forma na felicidade ao agir no caso do Felipe uma eutrapelia se eu entendi bem se é exatamente esse o termo essa esperteza e espirituosidade isso na formação do hábito dentro de um contexto de ócio em que medida também o certo ócio do agroecose ele também não pode permitir a formação de uma autarquia que se constrói na prática do deliberar se mesmo fora desse lugar desse lugar da hecha da hacha ele não ele não pode se constituir também do ponto de vista de deliberação e em segundo lugar porque tem parece que eu vejo uma conexão entre os exemplos de guerra de habilidade política do do no Menon no caso do Tucídides no caso do Tenistocles Pericles como exemplos de pessoas que se cultivaram bem eles não conseguiram construir isso nos filhos deles então aí cai um pouco tanto a questão de natureza quanto a questão de uma educação que ocorre no aconselhamento eu queria saber se é possível a compreensão de um cairós urbano tanto para o agroecose quanto para os cidadãos dentro da hacha eu não sei se eu consegui colocar isso bem eu acho que eu também não compreendi muito bem isso mas essa compreensão do 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 né dentro dessa dessa virtude dessa virtude moral dentro da pode vou rapidinho responder só a questão da ação para passar para o Felipe não é só para falar que eu acho que importante aí entender a própria ação como fim bem agir como fim e tirar a questão do do da ação é simplesmente das consequências do resultado do cálculo das consequências e isso deve ser uma perspectiva que vale para todos os casos porque mas isso fica mais evidente por isso que a coragem tem um privilégio é a primeira virtude no caso da coragem porque assim se eu for pensar no resultado né eu não vou agir eu não vou ficar no posto mas a questão é que justamente eu não estou eu estou preocupado ali é a marca da virtude está preocupado com a ação em si mesma com o valor intrínseco da ação por isso que eu sustento o posto então bem agir é o próprio fim né então nesse sentido é que isso sustentar isso é pensar a ação no plano daquilo que eu estou a pensar aquilo que depende de nós que está em nosso poder isso vai ter uma um desdobramento no estoicismo em epiteto maravilhoso mas assim diferente que aí a coisa é internalizada no Aristóteles eu não vejo a coisa internalizada isso que depende de nós é ao mesmo tempo algo que tem a ver com as circunstâncias com a ação dentro de um contexto específico não é uma coisa que você pode se retirar dele como eu acho que é o caso no estoicismo né oi Israel obrigado pela pergunta cara não vai dar tempo de eu falar tudo né tem que ser rapidinho mas sobre a coisa da ultrapelia distrito senso o ponto do Aristóteles é o cara que vive no campo não tem ócio e me parece que voluntariamente o prazer dele é o trabalho ele não tem essa medida de desfrutar do lazer na hora do ócio como valor de ócio do prazer como deve ser fruído virtuosamente então é como se fosse assim quer ser tão virtuoso é tão exagerado que acaba perdendo a mão e vira vício talvez não para um estoico mas para o Aristóteles é isso que eu quis mostrar assim por quê? porque eu estou entendendo que as virtudes estão direcionadas para um síntico e não só de indivíduo né só que aí aquela coisa que a Luísa botou né que é para pensar o agro é um adjetivo então às vezes pode ser um cara citadino ruxo né que é ruxo e que não sabe também aproveitar né não é necessariamente o cara é um meliço estava pesquisando aqui Edmar o cara escreveu em prosa né o Parmênides tinha feito o poema bonitinho vai ver ele quis falar isso é tosse pessoal então conexão com o Francisco deixa se tivesse um bar depois agora de conversar olha estamos caminhando para o final da pandemia também então imagino que o mar volte a nos frequentar né pessoal gostaria de agradecer então mais uma vez as palestras foram incríveis Anderson muito obrigado Francisco Felipe todo mundo que participou aí pelo YouTube todo mundo que assistiu aqui lembrando então que uma e trinta estaremos de volta um grande abraço para vocês um abraço tchau gente um abraço tchau tchau tchau